Você está ali no refúgio, está comendo, você toma um café, come uma comida mais saudável de manhã, alguma coisa, faz você se sentir melhor, você ainda está com dores no corpo, mas já está bem mais controlado do que no passado, do que ontem à noite. Mas é aquela coisa de dolorido, quando você se mete em uma briga e toma uns golpes, no dia seguinte você acorda todo roxo, todo inchado. Quando você se machuca, alguma coisa, no dia seguinte dói. E o que você quer fazer? Você acordou aí, o que você quer fazer? Está mudo. Eu vou procurar, eu vou procurar, está falando mudo. Eu vou procurar, sei lá, aspirina, alguma coisa, um Dorflex, alguma coisa para ajudar na dor do corpo. Beleza, beleza. Toma uns remédios ali para a dor e isso vai ajudar em breve. O que mais você vai fazer? Eu mando uma mensagem para o Marcos e pergunto para ele algumas coisas. sobre o endereço lá que a gente conseguiu, quem que é a mulher lá que foi citada, tal, essas coisas, se ele consegue algum registro dela. E começo a procurar nas pastas dos arquivos que ele me mandou, para ver se tem o nome dela, informações sobre ela, se só tem foto, alguma coisa assim, entendeu? Que mulher que é, no caso? Eu esqueci o nome dela lá. É uma daquelas que você encontrou no livro, dos perfis das pessoas. O que que é? Da onde você viu ela? Só para eu poder filtrar aqui. Vamos lá. É que o nome está na cabeça, mas eu não estou conseguindo falar. Nas sessões passadas, quando falou do Elis, falou da pessoa lá, surgiu o nome de uma mulher, Miranda, sei lá, não lembro o nome. Miriam, Miriam. Miriam. É, a Miriam era isso, que escreve sobre o Kleber, inclusive, de possível traidor, né? Isso, exato, exato. O nome estava na coisa, eu só troquei por Miriam, mas era a Miriam mesmo. Aí eu mando uma mensagem para o Kleber, falo, ô parça, é o seguinte, a gente teve algumas informações sobre esse tal de Elis e essas coisas aí, me parece, me parece que é um local, falo para ele, não sei ao certo, não sei o que que é, e também surgiu o nome de uma mulher chamada Miriam, que marcou o Kleber, ou esse tal de Kleber, como traidor. Vê se você consegue alguma informação com base naquele arquivo que eu te passei, porque aqui só tem nomes, passa alguma coisa, não tem nada muito aprofundado, e falo para ele o endereço lá. Tá, você fala para o Marcos, né, sobre a Miriam e o Kleber, né? Tá, então vamos fazer um teste, tá, para ver aqui. No fundo é o teste do seu poder, tá, é o teste do seu poder, vamos lá. Que é do Global Access, né, que é inteligência com tecnologia. Então pode guardar aí sete dados, né? Se você quiser usar dados de desespero, você tem direito a três dados de desespero, se você quiser. Se não, basta os sete dados. Eu vou rolar os sete dados só. Tá bom. Um, dois, três, quatro sucessos. Você rodou aonde, no Discord? Não, no Let's Roll. Tá, deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui para mim. Você rodou no Let's Roll mesmo? Rolei, falei no Let's Roll. Extrai. Deixa eu te mandar o print aí. O histórico de rolagem não aparece aqui. O último histórico de rolagem aparece é o do Júlio. Deixa eu dar um F5 aqui na página, às vezes, é isso. Talvez seja até por isso que a página não estava... Ah, agora é do Let's Roll. Agora vai... Ah, apareceu agora. É, estava zoado. Está bichado. Tá bom. Quatro sucessos. Beleza. Bom, você... Boa noite. Boa noite, Cheque do Pântano. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Bom, você... O que que acontece, né? Você descobre, tá? Você manda mensagem para ele e tal. Ele fala, pode deixar. Eu vou investigar. Uma coisa que chama bastante atenção naquele perfil, daquelas coisas que você está lendo, tá? Que... Sim. A... Tanto o Kleber quanto a Miriam não tem fotos, tá? Tem uma arte que desenharam deles, tá? No perfil. Mas não são fotos, tá? Tá. E... E aí, ele... O Marcos, ele fala, não, beleza, vou tentar investigar tudo sobre essa Miriam, tá? E... E muito porque o Kleber tinha falado dela, né? Também no livro, né? Sobre ela estar botando em risco, né? O clã deles, o grupo deles, né? Fazendo bobagem, jogando xadrez em uma dimensão, enquanto outros jogavam em quatro, né? Então, ele vai tentar pesquisar tudo o que ele consegue descobrir aí da Miriam, tá? Aí passa um tempo, obviamente, né? Você continua lendo ali o seu livro, né? Todo esse caderno aí de perfis. Você começa a ver alguns nomes ali que são interessantes, né? Um tal de William, que chamam ali ele de príncipe, né? Uma... Uma tal de Marjorie, né? Que mostra que tem uma... Que ela é uma importante líder ali dentro do Elísio, né? E, aparentemente, você vai ali descobrindo algumas coisas, né? Mas sem muita informação precisa, sem muito alguma coisa que possa ser utilizada, tá? E... Mas você vai lendo lá, né? E chega um momento que o Marcos, ele te retorna, né? Sim. E ele fala assim, ó, encontrei algumas coisas, né? Essa Miriam, aparentemente, ela é... Ela tem múltiplas identidades e... E ela tem muita gente atrás dela, né? Junto dela, né? Muitos seguidores, né? Aparentemente, ela é bastante influente E... E ninguém sabe direito onde ela tá Mas tem um detalhe Na hora que eu entrei nos servidores Pra continuar vasculhando e procurando sobre ela Algumas pessoas tentaram vir atrás de mim E... Eu consegui extrair algumas informações aqui Todas criptografadas Eu ainda tenho que abrir E ver o que eu consigo detalhar Encontrar e te enviar Mas esses caras estão Tentando me atacar aqui Mas... Eu devo conseguir segurar Afinal, sou eu, né? É, mas toma cuidado Porque... A gente já... Acredito que a gente está se envolvendo Com coisa bem pesada E bem fora do comum Do que a gente se envolveu até agora É... Cuidado Não deixa eles te rastrearem, não Porque... O pessoal é barra pesada Parece que tem algum envolvimento com drogas Alguma coisa assim também Então... É... Pode ser que tenha gente mais graúda aí em cima Envolvido com isso Mais gente, entendeu? Não, fique tranquilo Que eu coloquei aqui barreiras Que mesmo uma inteligência artificial Tentando quebrar Levaria milhares de anos Pra conseguir quebrar É... Fique tranquilo Que vai dar tudo certo Mas beleza Eu... Confia em mim, cara Confia E... Ele vai olhando... Você está ali dentro do que eu confio Ele vai olhando Ele vai... Tentando pulsar as informações É... Em relação a... Ok Daqui a pouco eu retorno com mais informações Mas fica de olho Seguinte Parece que... Daqui a três dias Vai ter uma reunião Nesse local Que... Ali no centro de São Paulo Uma reunião do Elísio Dá pra saber Quem vai estar presente? Pra quem que eles enviaram Convites Ou alguma coisa assim? Você consegue saber isso? Eu imagino... Eu imagino que a maioria Desses daí Que você está lendo Vão estar lá Parece que é uma reunião importante Eita Eita Beleza, beleza É... Valeu Tá certo E se cuida Eu te mando mais informações Fechou Falou Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Eu mando mensagem Eu mando Eu mando mensagem pro Pro Július E pra Sofia Falando sobre isso Sobre Dando mais notícias Sobre essa mídia Só falando que vai ter Essa reunião daqui Três dias Tal E que Essa 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 mídia Ela tem várias identidades Tudo que ele me passou Eu passo pra eles Beleza Beleza Combinado Deixa eu só Tô vendo mensagem Aqui com o Sérgio Pra ver se ele vai Conseguir entrar Senão a gente vai fazer Uma sessão menor hoje Que a Paula Também tá com Dificuldades Beleza Se não eu vou encerrar A ideia era fazer Um pouquinho de cada um E Depois a gente ter Uma parte em grupo Mas aí eu prefiro Beleza Se os dois não vierem Não faz sentido Seguir Beleza Mas bora lá Vamos lá Mais um pouco Aí com você Roda Roda um D100 Aí pra mim Na Pode ser no Discord Mesmo Beleza O maior barulho gostoso Parece que tô entrando Em um copo d'água Não sei explicar 51 51 Beleza Ah A Paulinha chegou Vambora Vambora Vamos fazer a parte dela Fala Paulinha Tudo bem Você tá muda Tá mudado Tudo bem Tudo bem E você? Tudo bem Ótimo Então vambora Vamos fazer a sua parte Aqui Sim, sim Você acordou mais cedo Como sempre E o O C2K tava ali ainda cochilando O Júlio tava lá naqueles sonos do Porque ele ficou em outro mundo, né? Concando pra caramba E você foi lá, preparou um café pra todo mundo, né? Arrumou as coisas E aí Depois que você acordou, arrumou as coisas, você tomou um café, tomou seu banho e tal Recebe uma ligação da sua irmã Eu tava no mesmo crédito, se eu tava numa sala, senti dele, tá ligado? Tá Oi, Júlia, como é que você tá? Obrigada, pessoal Olá Tô bem, tô bem Sofia, tô bem E aí, como é que você tá, irmã? O que você não tá fazendo? Esses dias? Descubri, né? Trabalhando bastante, levando as pessoas pra visitar os museus e tudo E... Entendi E você achou aquele livro vermelho? Que eu tinha te falado? Eu tinha te falado E você? O que você tá fazendo? Tá cortando Oi? Tá cortando, Paulinha Ela pergunta se você achou um livro vermelho que ela tinha sonhado Não, eu achei um livro, mas vermelho não era Não, ele era vermelho o livro que você achou, mas se você quiser mentir pra ela Ah, ele era vermelho? Eu achei um livro vermelho, mas por que você ficou preocupada com ele? Eu não sei, eu sonhei com ele de novo Tinha alguma coisa nele Achei muito esquisito Era um... Era uma coisa verde no livro Enfim, eu tive um outro sonho Você sabe como são meus sonhos, né, irmã? Tá muito ruim o áudio, Paulinha Tá ruim o áudio Vê se você consegue fazer melhor aí com o celular Eu vou cantar Eu vou cantar Peraí Agora o meu Só em ativo Vou entrar e sair de novo aqui Tá bom Tchau 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 Fiquei curioso com o copo d'água Aqui do chat Por que não? Tipo um balde d'água Uma piscina Mergulhar num copo d'água deve ser dolorido, né? É pequenininho Ai Tô me olhando Parece que sim Pode fazer Pode falar Bom Mas nesse livro eu não tinha dúvida sobre isso que você falou Mas Isso é por causa do sonho mesmo Tá bom É Às vezes o sonho traz umas coisas esquisitas, né? Mas enfim Ah, deixa eu Deixa eu te contar, maninha É Eu romei um namorado Sério? Me conta Quem é? É Foi muito legal Eu tava na festa Lá da faculdade E aí Eu conheci uma amiga E uma amiga me apresentou Um rapaz Ah, a gente ficou E foi bem legal Isso foi ontem Anteontem Ontem a gente ficou de novo Ontem à noite a gente ficou de novo Tá bem legal Eu acho que a gente vai começar a namorar Ele é super legal Super cavaleiro Meio das antigas Assim, sabe? Mas Ele é Alto Bonito Deixa eu até te mandar uma foto dele aqui Eu ia sentir Achei tão estranho, né? Porque não costuma ter Tanto cavaleirismo assim Ó, não liga pra aparência dele não, hein? Ele se veste meio dark Mas é É só aparência Caio sem Caio sem Não sei A foto dele aqui na live E essa aqui é a amiga dela Ela te manda essas duas fotos no WhatsApp Acho que eu consegui te mandar no Discord Acho que eu consegui te mandar no Discord Não, não vou conseguir te mandar no Discord Mas depois eu te mostro Depois da live Se estiver com dificuldade pra ver Você tá com sinal ruim ainda Enfim, é uma A mulher é uma loira Parece jovem Assim, parece da idade da sua irmã É... Tá... Tá com um casaco de couro Assim, uma blusa bem decotada É... Na foto ela tá... Tá fumando E o cara Ele... Ele parece assim Ele é um cara alto Meio musculoso e tal É... Tem uma barba por fazer Assim E ele tá usando um capuzo Assim, apesar de estar meio calor Ele tá com um gorro assim De casaco Sabe? Ele tá com um casaco e um capuzo Assim na cara Meio que não... Percebeu que ele não queria tirar a foto Eu vou rodar um teste pra você Que é o teste do seu poder, tá? Que é o... Ah Acho que é o Itz com o cult, né? Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo Oi? Seu poder é o Itz com o cult, né? Isso É o senso de anote Ah Ah Sucesso crítico Sucesso crítico Novo sucesso Ai É... Você percebe que o... Que esse namorado aí é fria Tem alguma coisa esquisita nele A moça Não parece ser Uma grande pessoa, mas O cara parece ser problema Você tem até uma sensação bem ruim em relação a ele É... Maninha Ele parece uma pessoa Diferente, né? Eu... Sei lá Realmente ele tão legal assim? Ah, ele é Ele me tratou super bem Meio das antigas E... 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 E aí ele tem uma moto super legal É... Andei na moto dele E outro dia foi legal Foi super legal Tal Ah E tem a pegada, né? Maninha Foi muito gostoso Ah Eu acho que eu tenho uma quedinha Por bad boy Olha, eu acho que você deveria tomar mais cuidado Não fui muito com a cara desse rapazinho aí, não Tá Não sei Ah, mas assim... Você sabe como é que eu sou, né? De vez em quando eu sei algumas coisas E esse daí Eu não gostaria dele, não Roda um teste Para ver se você convence ela É... Vou rodar aqui É... Carisma com subterfuge, vamos ver Teve outros Teve cinco sucessos De novo É, eu sou muito bom nos dados, né? É injusto isso É injusto Tá É opê demais, isso Você tá no modo fernas de rolar dados Isso é muito injusto Próxima vez eu vou pedir pro MRX rodar pra você É... Ou o Sérgio Aí você é tacanada, né? Se fosse o Sérgio, você tá tacanada Nossa, se for igual da outra, você é salva a certeza, tá? E... Bom, você... Você sente, assim, que você deu um argumento muito bom pra ela E... E ela fica meio... Ah, é... Acho que você tem razão, né? Eu acho que eu vou... Vou te escutar, maninha Vou te escutar Eu vou... Próxima festa, então Eu vou ver se eu não fico com ele, então Ai, que bom Eu não sei, mas olha Ele não me parece ser muito legal Fica bem bad boy Mas enquanto um bad boy mais... Assim... Não tão perigoso assim Tem limite, né? É, temos limites Temos limites para bad boy, não é verdade? Tô bom Então, tá bom É... Nesse momento você desliga O Sérgio falou que tá ligando o PC aqui Ele deve tá chegando Então, aí você... Você segue, né? É... Ela desliga, tal Você... Você segue lendo aquele livro, né? Que você pegou ontem à noite O livro fala muito sobre É um diário, né? Do Kleber, né? Ele falando das coisas Ele fala da... Da Miriam, né? É... Que ela tá... Pondo em risco, né? Todo clã Ele fala muito sobre... A... O dia a dia dele O relacionamento deles com os carniçais dele Até você tinha visto, né? O nome de dois carniçais Que eram... É... Muito... Eram os mesmos nomes dos pais Dos Júlios, né? E o... Você nota que no diário do Kleber Tem muito uma coisa sobre fome, né? Onde ele fala muito sobre fome Sobre... Ele fala alguns momentos Que o sangue não sustenta mais ele É... Que ele precisa de mais Que ele precisa de mais Do que o sangue É... Que ele precisa... E ele começou a perceber que Alguns órgãos humanos Passaram a satisfazer ele melhor Né? Do que o meramente o sangue E ele não entende Porque aparentemente outros Iguais a ele Não... Não tem esse problema Mas ele precisa comer também Além de beber o sangue E... E aí ele fala muito daquele porão, né? Que vocês estavam Ele fala sobre como foi montar Aquele porão Que é aquele açougue Açougue humano, né? É... E que ele usou os próprios Carniçais Pra... Pra cortar as pessoas E... E... E comer ali os órgãos E tal Inclusive ele... Ele relata Como ele fez um homem Cortar o órgão Do... Do melhor amigo dele É... Através dos poderes Dele, né? E que ele se divertiu Fazendo isso, né? Foi bem... Foi bem curioso Ver o sofrimento Dos... Do cara Que tava sendo fatiado lá E sem... E aí depois ele... Quando ele... Terminou E se alimentou O cara que... Que fatiou o amigo, né? Entrou em prantos E se matou, né? Pelo... Pelo... Pelos atos, né? E... E... E ele... Parece ter se importado muito Com o que acontece, assim Ele fala com um tom de deboche Ele escreve com um tom de deboche Pra dor alheia Ah, isso aí me deu... Deixou bem... Com medo, né? Meio preocupada Com o que a gente tinha enfrentado Sem saber E... Eu pego também aquelas fotos Que a minha irmã me mandou, né? Vou... Vou... Vou pedir a você duas casas Pra dar uma olhada neles Tá Eu consigo descobrir Que... Que tipo de... Criatura que ele tá Declarando depois disso Como assim? Não entendi É se eu consigo descobrir O que que é? Se a gente tá falando De algum tipo de criatura Que... Que ele se transformou Alguma coisa assim? Não, o Kleber Ele... Você imagina... Ele parece um vampiro, né? Essa é a sensação que você tem Só que... Ele fala muito dos... Dos... Dos tipos, né? Dos deles Iguais a eles Aí você imagina Que sejam outros vampiros Mas quando ele fala de... De que ele de fato Precisa comer órgãos, né? Coisa que os outros não precisam Ele relata muito isso Desse... Dessa... Dessa coisa De que ele só acha A nutrição Quando ele de fato Come órgãos Do... Das suas vítimas, né? Principalmente o fígado E o coração Perfeito E aí, obviamente Tem o deboche, né? Dele todo, né? Que ele faz com os carniçados É, porque pra ele agora É normal Eu preciso disso É bom Me faz bem Me faz sobreviver Então Uhum Exatamente Ok É... Vamos lá Július Você tá aí O Sérgio não chegou, eu acho Eu Beleza Vamos lá Você... Acorda Você tava bem machucado, né? Então Você já botei aqui A sua recuperação de vida aqui E de força de vontade Isso pra todo mundo Você acorda Ainda bem dolorido Bem machucado Acho que você tá com... Deixa eu ver a sua vida aqui Ah, ela voltou aqui Na hora que eu atualizei Eita, nós Você recuperou dois de vida aqui E recuperou três de Força de vontade Você até tem que arrumar Deve ter que arrumar A fit dos outros Porque deve ter É a mesma coisa Isso Tem o dela E tem o do C2K Tem que arrumar aqui também Beleza Beleza É... Vamos lá Você... Você acorda, né? E depois Você acorda mais tarde Obviamente com os outros Sem café lá Pra comer e tal Um cheirinho bom Na casa, né? Você meio que acordou quase Quase na hora do almoço já E você escutou um barulho No quarto A Sofia parece estar falando Com a irmã dela Lá no telefone E... E o C2K Tá lendo ali Um... Um material Ali e tal No quarto dele Então você Você acorda Você tá meio Sozinho assim Nesse momento aí O que você quer fazer? Eu vou É... Ele tá com fome, o Júlio? Tá Você acabou de acordar Tá com fome, então Vamos lá comer alguma coisa Tomar um café E... Ver as notícias do dia, né? Beleza Cara, nas notícias do dia Você nota Algumas coisas meio Diferentes, assim É... Uma delas é que tá Tendo uma rebelião Num presídio Tá? Em São Paulo Um desses presídios Que são Patrocinados lá Pelo bilionário O Barone, né? É... E tá tendo O maior problema Porque parece que Ontem à noite O... O capitão lá Da... Da polícia Entrou lá no presídio E apagou lá A rebelião, né? E... Isso deu o maior pau Porque o cara Tão pedindo agora Pro cara Cair, né? Ele já foi afastado Aquele capitão E tá o maior problema Na mídia Porque o Barone Deu dinheiro, né? E apoiava esse capitão E tal Então agora o pessoal Tá querendo fechar o cerco Pra cima dele, né? E... E esse é o problema, tá? As ações da... Das empresas dele De tecnologia E tudo mais Estão despencando A... A ação do banco MMB Que é um dos bancos Que ajudou a financiar Tudo isso, né? Dando dinheiro ali Pro Barone Também estão caindo Então tem... Tem uns problemas ali, tá? Tem... Enfim, tá até não... Tá dando um rolo ali Pra... Pra essa polícia especial Essa polícia aí Que ele tava Financiando, né? Esse aí é o principal Que você viu Na mídia Eu acho isso Meio estranho, né? É... Os outros estão Na... No... No refúgio, não? Eles estão Estão no refúgio Mas eles estão Meio ocupados ainda No momento Tá Eu vou dar uma ligada Pro Fábio Beleza Fábio Atende Fala aí Fala aí, Júlio Como é que você tá? Viu essa notícia Do presídio? Eu vi Tá a maior confusão E... Sabe de alguma coisa? Olha Eu só sei que... Eu só sei que... É alguma armação De pegar ontem à noite A gente conseguiu Parar um caminhão Que tava indo Pra São Paulo E esse caminhão Tava cheio Daquele pó verde Que você me mandou Sabe? E... Ele tinha uns... Uns 50 quilos dele Na caçamba E a gente tá tentando Entender agora Porque o caminhão Tava de tanque cheio Aparentemente Não... Era um caminhão pequeno, né? Mas ele tava De tanque cheio E não tinha Nenhuma... Motorista não tinha Nenhum recibo De pôs de gasolina Então a gente Tá imaginando Que a... Que a fábrica É aqui perto Passou A moto aqui Desregulada Enfim Que a fábrica A fábrica do pó verde Deve estar aqui perto Isso tá claro, cara Então a gente Tá querendo investigar Pra ver se descobre Onde que tá isso daí O motorista tava Loucão, cara Ele não lembra de nada A gente interrogou ele Por horas Ontem à noite E não A gente não obteve Nenhuma informação Ele nem sabia Pra onde ele tava indo direito Cara, MRX Meu Deus Que piada boa, cara Porque são duas metades De um carne e sal Uma é a carne E a outra é o sal Putz, cara Jesus Meu Deus Meu Deus Muito bom, cara Parabéns Ai, 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 ai Ai Vamos lá Eu falo Bom, então vamos fazer o seguinte Você disse Mas você acha que tem alguma coisa a ver Com o pó verde Tudo isso que está acontecendo Eu não sei? Eu não sei Eu só sei que a polícia Estava muito em cima do pó verde Eles começaram a suspeitar Que tem alguma coisa esquisita E os rumores que eu tenho É que a polícia começou a investigar E começou a tentar apagar As pessoas aí Por trás do pó verde E ai acontece isso Então eu acho que nós sabemos o que nós temos que fazer, né? Você tem que vir para cá, cara Eu estou A gente está com um monte de pepino aqui nessa cidade Eu não sei o que você está vendo por aí em São Paulo Mas Eu acho que você deveria vir para cá Assim que você puder E para a gente tentar ir atrás dessa fábrica O que você acha? Vamos Vamos logo Porque Eu já estou Já me machuquei todo Na última Aventura que eu tive E não deu jeito nenhum É Só conseguimos o livro Aí eu falo Só conseguimos o livro Do tal do Kleber lá Que até agora Eu não Eu não sei para que que serve aquilo É O que que é isso que você está falando? Kleber? Não faço a menor ideia Ah Depois eu explico, Flávio É uma longa história Bem-vindo Bem-vindo Kaiser Muito bem-vindo Curte Ó A gente está Fazendo aqui uma crônica de fantasmas Do passado São caçadores Tá Ele em Vampira Máscara E a gente está E realmente Ele não é bem SWAT Mas ele é um soldadão Aí o Júlio Né O C2K é um hacker E a Sofia é uma É uma agente de viagens aí Com poderes sobrenaturais Ô Muito obrigado Muito obrigado Kaiser Muito obrigado mesmo Você escreveu aí com o Prime Muito obrigado Valeu Cara E Show Show Beleza Esqueceu pelo soldado Tamo junto Tamo junto E o Vamos lá Júlio Você Você É Você fala ali com o Fábio Né Você não quer contar ali nesse momento do Kleber Que é uma história longa E aí você falou alguma coisa que eu perdi aqui Fala aí Não Eu falei pra ele Bom Então É A próxima parada Nossa A aceração está clara Ah sim Se o restante do Se o restante do grupo Assim concordar Você acha que Essas coisas estão aí? Acredito que sim Acredito que sim Tá Essa questão do pó verde Não deve estar aqui por acaso Né Se essas coisas estão por trás do pó verde Certamente devem ter seres por aqui E cara Fique esperto com isso A quantidade não parece ser grande de pó verde Mas Uma pessoa numa balada E aqui nessa balada que a gente conhece Aqui da tal da lanchonete Tá cheia desse pó verde Você usa uma Pouquíssimas gramas dela E já dá pra dividir entre múltiplas pessoas O cara tá com 50 quilos desse negócio É pra um monte de balada Cara Às vezes é pra semanas É Preocupante Preocupante O que está acontecendo Eu vou falar pro resto do grupo E nós Quer dizer Assim que eu estiver completamente recuperado Nós vamos pra aí Perfeito Perfeito Eu vou continuar Investigando aqui as pessoas E a cidade E eu vou te passar informações Tá Fernandes Eu vou falar com o resto do grupo Assim que eles estiverem disponíveis Beleza Beleza Agora dá pra juntar todo mundo já Também Vamos lá Tá tudo mundo aí Opa Beleza Já mais Perfeccionismo Sem Beleza É Bom Bom Vocês três terminaram então De fazer as suas coisas O C2K mandou mensagem pros dois A Sofia tinha mandado mensagem também pro C2K E o Júlio E o Júlio E o Júlio foi procurar vocês aí Vocês três se reúnem E Enfim Podem interagir aí Fiquem à vontade pra Dizer o que vocês querem O que vocês pensam Eu pergunto pra eles assim Vocês Leram a mensagem que eu mandei pra vocês Sobre A Miriam O O evento que vai Ter daqui três dias lá no Nesse tal de Elísio aí E o Kleber É Um pouco antes de vocês forem Se unirem Vocês receberam uma mensagem Do C2K Dizendo Que daqui a três dias Vai ter uma reunião No Elísio E aquela tal de Miriam Que é a Suposta Chefe do Kleber Estariam lá Estará lá E mais uma série de outros Seres Como eles Estarão lá Daquele perfil Fiquem à vontade E aí O que vocês acham Que a gente deve fazer? Nossa Nem sei Eu consegui Eu estou lendo o livro E nesse livro Eles estão falando Que essas criaturas Que talvez eles sejam Ou são umas criaturas Muito fáceis de lidar E que eles se alimentam De humanos Olha Nada mais me admira Viu? De verdade Nada mais me admira mesmo Tudo que isso que a gente Viu até agora Eu não Me sinto admirado De nada mais Mas enfim Parece que vai ter Um negócio grande Daqui a três dias Sim Se estiverem todos Todos juntos No mesmo lugar Isso é bem Preocupante Ô Fernandes Pelo Pelo que ela falou Então Do 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 Kleber Dá pra deduzir Não sei Estou pensando aqui Agora Aí você disse Se o personagem Vai saber disso ou não Dá pra deduzir Que as outras pessoas Podem ter Algum tipo de envolvimento Parecido Não sei Além disso Não dá pra saber Correto? Sim Sim As outras pessoas Que estão No Elysio Aparentemente Devem Ter um envolvimento Similar ao que O Kleber Tá fazendo Ele faz parte Da mesma organização É Essa sensação Que você tem Eu divido Então com eles Com eles Essa linha de raciocínio Então Principalmente A tal Eu falo assim Pro Július Então Então Július Você Tinha falado Alguma coisa Sobre esse tipo De ser Há um tempo Atrás E O que que você Acha disso? O que que você Acha dessa reunião Que eles vão fazer? E do fato Da Da Sofia Ter relatado Pra gente Que O Kleber Ele Ele Aparentemente Não tá se contentando Mais em Apenas Beber de sangue Alguma coisa assim E tá começando A A comer os órgãos As pessoas Cara Isso é uma parada Sinista É Ao mesmo tempo Nós não temos certeza Se vão ter mais deles Lá Nesse tal De Elísio Acho muito arriscado Parece que o Fábio Quer que a gente vá Para Santa Clara Por conta Do Pó Verde É Eu acho A missão Menos arriscada Do que Essa De Elísio Agora Mas Eu Estudo Essa sugestão Para vocês Da gente Ir para lá E depois A gente resolver A questão Do Elísio Tem uma outra Informação Talvez Você tenha esquecido Que veio da sessão Passada Tá O Kleber Escreveu no livro Que estava indo Para Santa Clara Com os carniçais Que está aí A reunir os carniçais Dele em Santa Clara Inclusive Dois Os nomes dos carniçais Eram os nomes Dos seus pais Não, mas eu não vou falar Isso para o grupo Não, não Sim Só relembrando Que tem essa informação Também E a Sofia Sabe Né Disso Também Bom Mesmo que Bom A gente sabe Que o Kleber Também está ainda Para Santa Clara Não é Então Seria melhor Pegar o Kleber Primeiro E descobrir Mais sobre esses outros De qualquer forma Acredito que eles Continuarão Nesse encontro No Elísio Mesmo sem o Kleber Não Acredito eu Que sim Mas é arriscado Mesmo assim Eles podem vir Atrás da gente Sem falar Que a gente não sabe Quantos são A gente não está Preparado Para Tentar ir atrás Deles Mas enfim É apenas Uma gestão Que eu estou dando É Eu acho que Talvez A gente nunca esteja Preparado Para Entrar Nesse tal De Elísio Bom Não pelo menos Agora Pelo menos Né E não pelo menos Nesse estado Que a gente está Agora É E principalmente Sem ter certeza Do que eles São De verdade E nem como Combatê-los É Você gostou Você chegou a dar Uma olhada Na foto Que eu enviei Na realidade Não Deixa eu olhar Aqui agora Ô Fernandes Eu pego a foto Que ela enviou Então E começo a pesquisar Você enviou A foto De quem? Você enviou A foto Da moça Ou do rapaz Ou dos dois? Sofia? Ela tinha Falado Oi Desculpa Pode falar Isso mesmo Manda os dois Manda os dois? Tá Você recebeu A foto Desses dois Aqui Agora Todo mundo Consegue ver Supostos Amiga E o Namorado Da sua irmã Ele tem um nome Sofia? Esse amigo Da sua amiga? A minha irmã Não disse Você pode Perguntar pra ela Você quer Perguntar pra ela? Eu faço Sim Só Acho que Acho que ela tá ruim Com o sinal Mas Eu imagino Que seja Mande um WhatsApp E a sua irmã Vai responder Não tem Não tem Grande drama nisso Porque afinal Tem os nomes Que ela Que ela conhece Ela diz que a moça Se chama Emily E o rapaz Se chama Abidoso Opa Você tá Com o sinal Ruim Paula Tá muito ruim O sinal Não estamos Ouvindo nada Acho que Tá com problema No ônibus Vamos fazer A parte Vamos fazer O C2K Aqui E depois Você tenta De novo Paula Aí você sai E entra Pra ver se Melhora É C2K Então tem Esses nomes Aí Emily Abineus Tá Eu começo Pesquisar Dentro daqueles Arquivos Que a gente Que a gente Tem E Também Tento baixar Ou Vejo se eu tenho Algum programa De comparativo De 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 rosto Tipo aqueles Que Que a turma Geralmente coloca em série Sabe Você vai colocando Rosto Vai colocando Depois ele aproxima Imagens parecidas Ou de pessoas Parecidas Vamos dizer assim É Assim Eles não estão Nos perfis Tá É Que você Pegou O que você Nota Algumas coisas Curiosas É que A Emily Na hora que você Começa a tirar Pesquisar Sobre ela E o rosto E tal Você descobre Que O irmão Dela Ele é Sócio Do Barone E O Abneus Você só acha Que ele tem Umas igrejas Diferentes Digamos assim Ele é Tipo Um pastor De uma igreja Do outro lado Lá E Ele tem uma igreja Ele tem uns livros Ele tem lá os livros Ele tem um culto Desculpa Ele tem um culto Demoríaco E Você descobre Isso Que ele já foi preso Algumas vezes Por causa disso Mas que ele levanta Um dinheiro E Recentemente Ele está Sendo investigado Pela morte De um dos Seus seguidores Dois De seus seguidores Na verdade Um cara Chamado Como era o nome dele Desculpa Ih, gente Fudeu o branco Normal Comece com todos os mestres Caramba Eu vou abrir aqui Eu acho Que Jesus Esqueci o nome Do cara Ai, ai, ai Um deles é o Lucas Esse aqui O outro é o personagem Do Do Pedrão Da Crônica Deixa eu abrir aqui Esse é o nome do cara Eita Jogadores Um deles é a morte do Lucas Outro é a morte do Lúcius Lúcius Lucas e Lúcius E aparentemente Os dois eram seguidores Da igreja Dele E Um desapareceu E o outro Se matou No meio da rua E Mas aparentemente Tem alguma ligação Porque o cara Estava numa mega Depressão E você acha Também O pó verde Associado ao pó verde O Lucas Tá, eu falo pra Sofia Sofia, dá uma olhada Nisso daqui É Esse cara aqui Esse Abneus Ele tem Ele parece que tem Uma igreja Meio diferente aí Ele é um tipo De um líder religioso E tal E Pelo que eu entendi Aqui Ele Ele Meio que É suspeito Ou está envolvido Sei lá Na morte de dois Dos membros dele Dele aí É E Complicado isso, hein E Qual que era O mesmo Desculpa A informação Do outro lado Do outro Do outro Pessoa Aparentemente Ela é O irmão dela É sócio Do Barone Ah, tá É E o Eu passei isso pra ela também E aparentemente O A Emily O irmão dela É sócio Desse tal de Barone aí Interessante Interessante, né Não, Júlio É Isso É Sei lá, cara Tá Tá me cheirando Estranho Essa história Bom, enfim Eu pego o café Tomo mais um gole Aí eu falo assim Temos que decidir O que vamos fazer Eu Sinceramente Depois da noite de ontem Não sei se o melhor É a gente ficar Se metendo com essas coisas Sobrenaturais Sem Se preparar antes De uma maneira adequada Mas quem quis ir Desarmado Foi você É verdade Eu falo Mas eu encontrei arma E lá Não encontrei Ah, mas Nada melhor Do que melhor Preparado, né Eu, por exemplo Olha o meu porte físico Eu não sou um cara De briga Mas eu sei atirar Não tão bem Quanto você Mas é melhor Acertar um alvo A distância Do que deixar ele Chegar perto E ter condições De se acertar Também, né Enfim Eu Concordo em parte Com você C2K Mas Tem lugares Em que você Não pode Simplesmente Entrar armado Lá Como aquele lugar Que a gente foi Da última vez A gente teria morrido Antes de chegar No No objetivo É, você tem razão Você tem razão Mas Essa nossa história Ela tá ficando Muito perigosa A gente A gente A gente precisa Definir Estratégias Aí E como você É o cara Dos aparatos Militares Dessas coisas Eu confio em você Obrigado Meu amigo Mas Como eu tinha Porque Vocês acabaram Acabaram dando Um jeito De me salvar Mas é porque Nós precisamos Ter uma Um objetivo Mais claro Quando nós Invadimos esses lugares E precisamos E precisamos De uma estratégia Também Eu olho Para a Sofia E falo A Sofia É perceptiva Ela consegue Ver E consegue Sentir As coisas Muito antes De a gente Estar lidando Com elas Por isso Que quando ela Falou Que o lugar Era perigoso Eu falei Para a gente Sair de lá Não foi Por uma questão De covardia Mas sim Por uma questão De sobrevivência Nós acabamos Encarando a morte Com Bravura O que Não é uma coisa Muito saudável Na minha opinião Sincera Mas enfim Como eu tinha Dito anteriormente Nós podemos Ver isso Que você falou Desse empresário Que está envolvido Com Essas coisas Isso não deve ser Tão perigoso Eu acho A Sofia Se manifestou Aqui Eu peguei a mensagem Da Paula Que ela caiu Ela disse Que ela está Curiosa Contra esse Abineus E gostaria De De ir atrás Do Abineus O que vocês acham? O Júlio Acredita muito Na Sofia Então ele vai Ele vai fazer O que ela Falar Que acha Melhor Beleza Beleza E você Cedo Esse cara Está mutado Se você estiver falando Eu estava De novo Eu concordo Eu concordo Acho que Aparentemente É a pista Mais interessante Que a gente tem Beleza Então a ideia Vocês vão Querer ir Essa noite Atrás Do Abineus Ou vocês vão Repousar Mais uns dias Para depois Irem Vocês podem Obviamente Nos dias Que estão Repousando Treinar Isso que vocês Estão falando Porque vocês É Vocês têm Uma academia No seu refúgio O refúgio De vocês Está encorpado Lembra Que ele tem Quatro pontos De antecedentes Ali E ainda Por cima E aí Tem a maldição Do Fantasminha Que ele é Amaldiçoado Ele é assombrado Desculpa O local Mas vocês Não sabem A única que sabe É a Sofia Ela pelo menos Não compartilhou Com vocês Ela estava lá Tomando um cafezinho A xícara Foi para ela Foi tomar banho Estava lá Ela foi no banheiro Ela não foi tomar banho Ela foi no banheiro Ligou a água O Fantasminha Escreveu lá No box Com vapor Barato É Então é isso aí Vocês querem Atrás do Dobineus Vou descansar Um pouco Primeiro Juntar Força Porque Desse jeito Que está Aparentemente A gente não Dá conta Não É O Júlio O Júlio Ele precisa De três dias Para se recuperar Totalmente Tá Você Mais um dia Você aguenta Você já se recupera Totalmente Assim como a Sofia Tá Mais um Não A Sofia Precisa de dois dias Então Na verdade Um dia Você fica pronto Ela em dois E o Júlio em três Tá Mas em dois dias O Júlio já fica Apenas com um ferimento Tá Um de dano Só Quantos dias Vocês querem Esperar Aparentemente Aparentemente Eles vão Para a cidade Lá Eu sempre fojo O nome da cidade Lá Santa Clara Como é o nome? Santa Clara Santa Clara Deixa eu gravar Esse nome Santa Clara Santa Clara Beleza Eles vão para Santa Clara Depois de quanto tempo? Por exemplo A reunião lá no Elisa É três dias É Não tem uma data Para vocês irem para Santa Clara Vocês podem ir depois Da reunião com Elisa Pode ir antes Pode ir Enfim Mas Vocês vão quando vocês quiserem É É Júlio Quando você acha Que a gente deve Sofia Eu Ainda não estou totalmente Recuperado Como eu já tinha dito Acho melhor não arriscar Eu entrar Meia boca Numa Nova aventura E aí Vai que eu me machuco Todo de novo E dessa vez Eu não Acordo Bom Concordo com você Então Sofia Sofia Está falando Para melhor descansar Aqui Pelas Pelas Mensagens Quantos dias Vocês Acham que vão Descansar Descansar mais uns Dois dias Ou três Ou mais Ou menos Como é que vocês querem Três dias Pô Três dias É Contabilizar Beleza Três dias Tchau Tchau Tchau